Um pronunciamento do vice-futuado do Arley Menezes, daqui a pouco vamos trazer a fala do Arley. O Arley revoltado, revoltado com relação à arbitragem, com relação à CBF. Enfim, daqui a pouco o Arley aqui na Band News. Edmil, e após o jogo de hoje, até o presente momento, o Ronei Freitas, que é o presidente da FGF, já lhe mandou alguma mensagem, você já teve algum feedback, de repente alguma posição da FGF, se ela concorda com a reclamação de todos com relação a esse pênalti dado para o Santos, a Federação Goiana, até você, ela já se posicionou até o presente momento com relação ao jogo de hoje? É, eu não, até agora ninguém me entrou, até porque eu no último jogo, eu havia dito ao Coronel Bota, eu fiz tudo aquilo que ele me sugeriu, nós fizemos as solicitações, mandamos as imagens, ele tem conversado com os árbitros na CBF, fiz tudo. Ele pediu para que a gente colocasse frutas, peçam umas boas-indas nos árbitros, nos nossos estádios, recepcionar de maneira corteja, toda a vida nós fizemos isso, mas de uma maneira carinhosa, sem, evidentemente, querendo apenas uma arbitragem correta, uma arbitragem honesta, mais nada do que isso, independente, isenta, né? E, não, eu falei para ele até naquele último lance, onde mandaram o lance da maneira como o Conviem, comemoraram, na verdade, o próprio presidente Ronei me mandou, o lance, o vídeo do VAR, né? Naquele lance onde tinha mostrado o pênalti, né? Daquele outro lance, eu disse, ok, beleza, eu não procuro mais, eu não fiz o que pude, tentei seguir todas as orientações, eu sei que eu não vou ser, ficar sendo palhaço nesse circo, né? Eu não iria falar mais, né? E depois até de ouvir a voz que o Brasil inteiro conhece, a voz que o Brasil inteiro respeita, né? Está indignado, né? Acho que depois de não sei quantos anos, Cajuru, por acaso, né? Pediu, parece que era Deus que tinha que ver, que ele está aqui nesse momento e vendo o que está acontecendo aí com o Goiás nesse momento, está certo? E a gente agora, eu tenho certeza, né? Que eu só conto aí com vocês da Band News, que fazem hoje um futebol propositivo, um futebol bairrista, aonde está junto com o Vila Nova, junto com o Atlético, é isso que o Cajuru colocou, né? Na verdade, o que a Rádio Carra faria, né? Que fazia na sua época, ele está me lembrando aqui. E enquanto temos aí uma emissora completamente fazendo o absurdo do ante, né? De tudo que é o ante para que atinja o Goiás, na verdade, é alguma coisa. Então, não quero também saber mais de ninguém, não vou procurar ninguém mais, já tinha falado isso, porque não vou seguir, não vou ser um palhaço nesse circo, não vou, entendeu? Então, hoje o presidente, o presidente, me revoltaram, proibiu, né? Na verdade, falou, hoje ninguém fala, ninguém vai falar lá, né? Então, vocês perdoem, mas é, ninguém, os jogadores estão indignados, estão todos indignados, e aí cabe, esse é um momento, não estamos aqui transferindo problema de ninguém, derrota para ninguém. Mas o Goiás, no primeiro tempo, teve o seu 60% de bola, infelizmente, cometemos três falhas, onde o próprio comentarista da Esporte TV disse, aquele gol que aconteceu foi que tirou uma tonelada das costas do sangue, o Goiás, no tempo inteiro, foi dono do jogo com maior posse de bola, duas bolas na tava no primeiro tempo, tá certo? E mostrou que teve a reação, os reforços estão aí, o Oyama entrou juntamente com o Anderson, e tá aí, aqueles que criticaram muito o João Magno, né? Futebol no Luxemburgo, gol, Marcelo Borges que tá aí, gol pode ser o gol de pelada, porque só através de peladas que saem grandes craques, né? O cara que faz gol, ele faz gol em qualquer lugar, né? É um centroavante alegre, um centroavante vibrador, né? Então, a gente tem muita confiança, nós estamos trabalhando, né? Fazendo de tudo pra que o Goiás permaneça no lugar onde ele merece, vai estar, ele vai estar, se Deus quiser, mesmo com isso que nós vimos hoje, essa vergonha nacional. Então, sabe, eu... Obrigado aí, eu não iria falar, não vou mais ficar falando em entrevista, nós estamos no momento de estar, mas hoje, hoje que estivesse aqui, por sorte, o senador Jorge Cajuru, em presenciar, né? E agora ele disse que ainda falou assim, essa briga agora de arbitragem contra Goiás, contra Atlético e contra Vila, evidentemente que ele é um senador do esporte, né? Ele não tem camisa, a camisa dele é do estado de Goiás e de todas as torcidas, ele falou, ninguém mais vai roubar na cara dura como roubou hoje, como prejudicou hoje, né? Essa é a palavra, nem sei, mais correta, não consigo achar uma palavra mais correta para o que aconteceu hoje, tá bom? Muito obrigado aí a todos vocês e um abraço.